Doutor Chico, nós estamos aqui diante de artes opétricas, desenhos encravados na pedra que provavelmente tem mais de 30 mil anos, segundo os arqueólogos. Há quanto tempo o senhor já conhece aqui esse local? Eu conheço aqui desde 71, mais ou menos. De 71, né? De 71, não sei 71. Então, isso aqui, eu não era não, mas meus avós falavam que isso aqui era a casa de um caboclo bravo. Bravo, os índios que habitavam essa região todinha aqui, né? E como nós podemos ver também a beleza do local aqui, né? E outras partes aqui também, como nós podemos ver aqui, são todos desenhos pintados na pedra. Então, o pinhacopb.com, então está fazendo justamente esse trabalho aqui em conjunto com toda a comunidade para poder promover que esses locais não dê posse na cultura. É, o senhor sempre tem frequentado aqui e as pessoas quando procuram o senhor sempre estão vindo também. O senhor se dispõe também a frequentar aqui esse local, assim, para os visitantes, tirar sua dúvida, conhecer o ambiente, né? Como hoje, nós fizemos hoje, né? Fomos até a serra e depois viemos até este local aqui belo chamado Pedra do Caboclo aqui na cidade de Santana dos Garrotes, neste dia 9 de março de 2013. O que o senhor acha que, assim, cada vez que o senhor vem aqui, o senhor senta alguma emoção? É, cada vez que eu venho aqui sinto mais uma emoção que a gente anda em mais lugares diferentes. Então, quando a pessoa tem coragem mesmo de subir na serra, cada vez que a gente sobe mais, encontra um lugar diferente. E gostoso, você vê que quando a gente entra naquelas cavernas, é um lugar que você quer ficar o tempo todo lá dentro. É bom demais, aqui é tranquilo. Então, fora este local aqui, há outros locais também, assim, para se conhecer. Claro, não hoje, né? Mas outra oportunidade também. Há possibilidade da gente reconhecer este local aqui, esta beleza aqui, ó. Como nós podemos ver aqui, irmãzinha. Você pode me pegar aqui também, ó. Tentando pegar essa parte aqui, ó, bem destacada. Mais pra cá, né? Mais pra cá, né? Como nós podemos ver aqui também, né? Todo este local, nessa beleza aqui, essa maravilha, desse ambiente aqui maravilhoso, em forma de uma caverna. Então, aqui nós estamos justamente, né, contando, restaurando e reestruturando a história do Vale do Pinhacó. Então, diretamente da reportagem do Pinhacó.pb para o site www.pinhacó.pb.com Nós agradecemos a todos vocês.